Cristiano é finalista no curso técnico de cozinha e aproveitou para adquirir mais conhecimento na aula show com um dos maiores chefes de cozinha do mundo, Eric Jacquin. Já deu para adquirir um pouco mais técnico, o estompeiro, para a gente saborizar ainda mais nossas refeições, nossas comidas, nossas preparações com esse grande chefe, Jacquin, que está dando uma aula show para todos. Os convidados puderam acompanhar o modo de preparo e as técnicas empregadas na montagem de pratos famosos da culinária francesa, como a área de patisserie, especialidade do chefe. Além da aula, uma roda de conversa, que fazem parte da programação do Sou Manaus Passo a Passo 2023. Trazer o chefe Jacquin aqui para trocar experiência com os nossos chefes aqui, amazônidas. De acordo com o chefe, ele fará a união das culinárias francesa e amazônica, que ele considera uma das melhores do mundo. Eu pensei em tucupi, jambu e champanhe, gente. Não tem outra melhor coisa que isso. O champanhe é o vinho da festa, o tucupi pode ser o tompeiro da festa, o jambu que faz com que o paradá muda tudo. O que é isso?